Olá amiguinhos, olá Patico, olá Pirulito, olá minhocas Lelé, Lulú e Lá Lá, Lelé, Lá Lá Lulú. Hoje nós vamos conhecer um monte de bichos que não existem, mas se existissem seriam muito engraçados. E vamos conhecer o primeiro que é o Rhinoceronibus, uma mistura de rinoceronte com ônibus. É, eu também achei muito engraçado e vamos para o segundo bicho esquisito, é o camelolão, uma mistura de camelo com violão. Tem razão, Patico, isso é uma boa ideia, o viajante do deserto enquanto viaja montado no camelo, ele pode ir tocando violão. E vamos a mais um bicho esquisito, este é o Bananolfinho, uma mistura de banana com golfinho. Boa ideia, Pirulito, misturar sapo com papagaio. Os amiguinhos de casa também podem criar misturas de bichos com outras coisas. Vamos ver como ficou a ideia do Pirulito. Aí está o sapagaio, uma mistura de sapo com papagaio. O que, Patico, misturar um coelho com um leão? Boa ideia, vamos ver como é que fica. Aí está o coelhão, uma mistura de coelho com um leão. E continuando, aí está o garrafanhoto, uma mistura de garrafa com gafanhoto. O que, Minhocas? Misturar girafa com caracol? Vamos ver como fica. Aí está o girafacol, uma mistura de girafa com caracol. Ficou engraçado. E aí está a flormiga, uma mistura de flor com formiga. Essa aí também é boa. O passarorca. Uma mistura de pássaro com baleia orca. E agora o peixe pera. O peixe pera é uma mistura de peixe com a fruta pera. E também a arara caju. Uma mistura de arara com a fruta caju. Ah, o tiranoface. Uma mistura de tiranossauro com alface. E tem mais. O guitarraia. Uma mistura de guitarra elétrica com a raia. E esse é o cão de forma. Uma mistura de cão com pão de forma. E para finalizar, o sapato. Que é uma mistura de sapo com pato. Gostaram? Eu também gostei. Agora, amiguinhos, é só pegar lápis e papel e começar a misturar os bichos em casa. Enquanto isso, eu vou misturando por aqui para fazer mais um programa engraçado como esse. Tchau, pessoal! No outro dia me chamaram de amarelo. Cabeça estofada, franjinha espetada e um bocão vermelho. E um coloreba desenhado no meu peito que eu não sei cantar direito. Tu sou palhaço e não tem jeito. Palhaço é a vocação e o talento de um campeão. Divertido e cantando e fazendo a alegria de uma multidão. Palhaço é a atuação do artista e a inspiração. De quem quer ser criança trazendo a esperança para o seu coração. São, 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 são.